Eu vejo muita mulher desesperada por uma figura masculina de verdade. Porque os moleques são muito pregos hoje, cara. Os moleques são muito pregos. A atitude do moleque... O que é um cara prego? A atitude do moleque é... Porra, é... Caralho, porra. Essa porra fica fumando essas porra de pendrive. Se abraçando um bando de vacilão junto. Pai de pet. É, fica se abraçando. Tu vê na noitada um moleque se abraçando... Um bando de mongolão se abraçando junto. E porra, meu irmão. Cadê as mulheres, velho? Cadê as mulheres? Caralho, porra. Pois é, cupide. O que vocês estão fazendo aí, porra? Um punhetando o outro aí, meu irmão. Com essa porra desse... Dessa porra desse pendrive na porra da boca. Porra, pendrive é foda, velho. Larga essa merda desse pendrive. Vai enxergar a mulher, porra. Então, e as mina ficam aqui, ó. Tipo, caralho, rifando a perereca, né, cupide? Aqui, ó. Passando rifa, dois números. Porra, entendeu? 50 centavos. E vagabundo fica bobão lá se abraçando a noite toda. E os caras não tomam atitude. As mina ficam desesperadas, porra. As mina ficam desesperadas. É o que eu vejo. Às vezes que eu saio é isso aí, entendeu? E aí eu fico falando, caralho, meu irmão, se eu fosse solteiro, puta que o pariu. Eu ia ter que distribuir senha nesta porra aqui. Porque, porra, os mulheres... Ia fazer fila. Mas não é porque eu tenho qualquer coisa de especial. É porque o nível tá muito baixo. Pra as mina, é tão desesperada. E quando tu conversa com algumas meninas, ela fala, tá foda de achar homem de verdade. Tá complicado. Os malucos são muito fracos mesmo. São muito fracos, entendeu? Aí fica nessas porra aí. Aí desanda a porra toda. Vai gostar dessas merda aí, desses malucos... Trap. Não sei como chama essas merda aí. Esse moleque escroto que, porra, usa umas porras de uns cordões desse tamanho. Ah, meu. Eu já fico logo mal-humorado. E aí, games? Tá mais fácil ou mais difícil agora, velho? Do que... Sei lá. Vamos colocar aí na sua época aí, 20 anos atrás? Qual a tua idade? Qual a tua idade? 30. É. Pode ter uma noção já. De que vamos lá, 15 anos atrás. Mas assim, por exemplo. 15 anos atrás? Ele falou várias paradas interessantes. A primeira é assim, silêncio de tempo, né? Ele casou. Tu casou em 2011? É isso? É, por aí. Então, eu comecei no game em 2009. Vê que porra é game. É o que tu tá falando aí, porra. Como é que tu chama isso aí? O que é? Saca? É pegação? Como é que tu chama isso aí? Pegação. Pegação. Pronto. É isso aí. Pronto. É porque vocês usam esses termos em inglês. Eu não entendo porra nenhuma, maluco. Tu fala inglês, porra. Mas só carta game. Game pra mim é videogame. É o caralho, porra. Porra, game. A vida é game, porra. Não entendo essas porra. Não, tá certo. Nós vamos explicar. Vamos explicar. Tu viu que eu era na quarta-feira? Fiquei boiando lá. Quando você fala, mas porra, tem que falar o porra. O português. Não, mas game é básico, porra. Game é raro a falar. Tá, game é pederação. Isso aí. Isso aí. Vai lá. Cara, 2009, né? Só que o que eu falei. Eu comecei a sair mesmo. Eu fiquei maior de idade em 2010, 2011, quando eu fui pro exército. Foi quando eu, entendeu? Foi quando eu dei o primeiro, sei lá assim. Catucada, a primeira catucada. Não, não. Não, nem tô falando esse sentido. Aquele primeiro passo de masculinidade, cara. Entendeu? Tipo assim, não sei como é que foi tua criação. Mas a minha criação, cara. Eu fui um moleque, porra, privado, socialmente falando. Entendeu? Pai, mãe, protetivo, preocupado pra caramba com comércio. Eu toda hora com arma na cara. Entendeu? Meus pais, porra. Minha mãe foi assaltada de botar minha arma na cara dela no chão. Então tem muita coisa que aconteceu comigo que eu fui privado socialmente. Então assim, tu vai perdendo essa calibragem social. Esse negócio de tu ter a lábia, do teu desenrolo e tal. Então cara, 2011 foi quando eu comecei a sair. Foi o ano que ele casou. Então nem sei se eu tenho uma referência comparativa. Mas o que a gente estuda, mano. O que eu penso assim. Esse lance de aplicativo, da era virtual. Cara, tudo que muda, ela gera um ponto positivo e ela gera um ponto negativo. Então, por mais que por um lado, ah, culturalmente a mulher ficou mais solta, ficou mais sexual, etc. E tem essa porra de cardápio e tal. Só que por outro lado, cara, a competição aumenta pra caralho também. Por outro lado, tu pega o Tinder dessa mina. Tem tipo 50 mil matches de cara falando a mesma coisa e tal, tudo mais. Pra ela escolher lá o que ela acha melhor. Tu vai pegar o Instagram de uma mina. Você não precisa ser, porra, uma modelo fitness de um milhão de seguidores. Cara, uma mina normal. Menazinha assim de mil seguidores da cidade lá. Cara, toda hora ela tá recebendo DM, tá recebendo cadeira. Então, assim, ela tá carente de homem, mas não é de qualquer tipo de homem. É de um certo tipo de homem. Aquele camarada que realmente é o camarada que ela idealiza pra ela. Que não é uma brincadeira lá do vintinho, entendeu? Ah, quanto o cara tem que ganhar pra tu sair? Ah, 20 mil no mínimo. Então, assim, cara. Certas réguas também, mano, mudaram em vários sentidos. Essa parada do aplicativo, cara, eu acho que é uma furada do caralho. Eu acho que o cara, tipo assim, ele se enfia num negócio pra ser escolhido no meio de uma porrada de gente. Pra começar a falar com ela e tal. O cara não consegue nem mostrar toda a comunicação não verbal dele, cara. Ele não mostra a linguagem corporal dele. Ele não mostra a voz dele, a energia dele. Ele não consegue gerar um contato visual na mina. Sabe aquela olhada que tu dá na mina, assim? Que a mina, tipo, entende que tu é um cara diferenciado. Então, eu já acho isso aí uma furada do cacete. Pra mim, a molecada que, pô, ah, fico no Tinder e tal. Não, beleza. Teve gente que se conheceu no Tinder, casal. Pô, me conheci no Tinder e tô casado até hoje e tal. Beleza, mas é a exceção, velho. Tô falando, assim, de padrão, entendeu? Padrão, eu acho o Tinder, etc, furada. Eu sempre bati isso nas paradas de sedução. A galera me malhava porque tinha uma porrada de produto e coisa de sedução online e tal. E eu sempre bati nisso. Eu falei, cara, pra mim, sedução pra um moleque que é feio, baixo, etc, tal. Que a maioria das pessoas que procuram isso, que não é ele ou não são pessoas nesse sentido. Não vai funcionar o Tinder na maioria das vezes, entendeu? O cara vai ficar ali o dia inteiro pra começar a mandar mensagem, não sei o que. Pra mina ver, tá pra daqui, sei lá, quanto tempo arrumar um date. Essa é a parada. Então, eu acho o cara, velho, ele tem que, velho, se cuidar. Atração passiva, atração ativa, criar coragem, começar a sair e começar a praticar a parada. Mas você acha que na época dele tava mais fácil? Porque já que não tinha tanta concorrência. Não, eu acho que não. Como eu falei, cara, é aquela parada... De repente o padrão de gente tava menor, não tinha ninguém precisando ganhar 20 mil pra pegar mulher. Cara, é aquela parada, velho, que tá em alta pra cacete que é assim. Tempos fortes geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Então, a gente tá em ciclo sempre, entendeu? Um tempo um pouco mais X gera um comportamento mais... Esse tempo agora do metaverso, de não sei o que e tal. Cara, é bizarro. Tipo, às vezes eu tô lá jogando uma parada. De repente uma mina entra, começa, vê meu perfil. Aí vê que, pô, o cara é não sei o que, Instagramzinho, famosinho. E tem dinheiro, tem não sei o que. Daqui a pouco, plau. Do nada, do nada. Tipo um nude no Instagram. Tu fala, mano, da onde veio isso aí? Na minha época, de 2011, quando eu comecei... Caralho, nunca isso ia acontecer comigo, tá ligado? Nunca, 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 nunca. Então, hoje, pela vida que eu tenho e tudo mais, só pelo que eu conquistei, né? No sentido mais até de sobrevivência, etc. Então, assim, cara, na minha opinião é isso, assim. Tipo, coisas acontecem que geram certas circunstâncias e tal. Acho que a própria Red, ela vem pra bater um pouco nisso, assim. Tipo, ah, como é que funciona o sistema, tá ligado? Pô, o sistema funciona assim. Como é que a gente ajusta isso e tal? E o PUA também não é diferente, cara. O PUA era num sentido de pegar uma rapaziada mais pra trás, um cara que não tem a noção do básico. Fala, meu irmão, o básico tá aqui, isso, isso, isso e isso. Ia ajudar o camarada. Sabe como é que os nerdzão, na minha época, esse maluco que você disse aí que é gordinho, feio, esquisito, que não... Como é que ele pegava a mulher? Eles ficavam amigos da mulher primeiro. Tá. Eles davam o tipo de suporte emocional, digamos assim, que eu não dava. É o ursinho carinhoso, né? Pô, mas aí ele vira friendzone, né? Mas pegava. Na época pegava. Não, na época não, até hoje pega. Mas o esforço que esse cara tem que fazer, eu vejo até hoje, assim, tipo assim, amigas, mina, gata, bem-sucedida e tal, o cara fez essa parada, assim, mas o cara ficou anos, entendeu? Sabe quando é que eles machos pegavam? Os caras ficavam 3, 4 anos ali no escanteio. Quando eu, por exemplo, um cara tipo eu... Quando um cara tipo eu se relacionava com a mulher... O cara vai lá, bagunça a minha pra caralho. Fala a verdade. Fazia alguma merda... Bagunça a minha. Que magoava a menina. A menina ficava magoada. Ela caía no colo de quem? Do querido. Você machucava o coraçãozinho dela. E aí... Todo mundo... É o que eu tô falando, cara. Pra mim isso é uma coisa tão natural. Sempre existiu. Todo mundo sempre teve a sua função na sociedade. O filho da puta tem a sua função. Exatamente. O alfa tem a função dele e o beta tem a função dele. Eu não sei. O alfa é o cara... Esse cara aí que você falou aí. Ele tá cagando e andando pro sentimento da menina. Ele tem a sua função. Ele tem a sua função de cascorar a menina. De deixar ela esperta também que ela pode ser ousada. Ele tem a sua função. O querido tem a sua função. Entendeu? Cada um tem a sua função. Todo mundo tem a sua função. Tu tem que achar qual o caminho que funciona pra tu. Entendeu? Ele tem que achar qual o caminho que funciona pra tu.